A importância financeira para o Goiás voltar a fazer uma boa participação na Copa do Brasil de 2022. No vídeo de hoje, irei falar que os valores de quanto cada clube recebe por passar de fase na competição mais milionária do país. Além disso, relembrar que algumas boas campanhas que o Goiás pode se inspirar nessa temporada de 2022 e como o clube pode dar esse passo, além financeiramente falando, após uma boa participação dentro da competição nacional. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, que envolve tanta parte financeira do clube, muito importante para a montagem de bons elencos, além, claro, de toda a honra futebolística de voltar a ter elencos competitivos e também fazer boas competições nacionais aqui dentro do Brasil. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, antes de começarmos eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações todos os dias trazendo aqui conteúdos sobre o maior do Centro-Oeste. No vídeo de hoje, irei falar aqui sobre a Copa do Brasil, até esse momento já saiu o adversário do Goiás, entretanto, eu gravei esse vídeo por conta de viagens, enfim, que irei fazer no final desse mês de janeiro, terei que fazer o vídeo antes da definição oficial do adversário esmeraldino, mas quando vocês já estiverem assistindo, com toda certeza já vai saber o primeiro concorrente direto do Goiás Esporte Clube e por que é tão importante fazer uma boa competição nesta Copa do Brasil. Inicialmente, por conta dos valores que giram na casa de 316 milhões de reais distribuídos durante o torneio nacional. Inicialmente com 92 equipes, mas realmente assim que vai afunilando o campeonato, os valores ficam realmente muito atraentes. E por que, né? Muita gente sabe que a Copa do Brasil paga muito, mas não tem essa noção porque que os clubes vão recebendo de acordo com o avanço das fases, né? Além das premiações dos patrocinadores, a questão realmente é por conta dos direitos de transmissão. Bom, se a gente observar, o Goiás em 2021 ganhou aí 8 milhões de reais do Premier pela exibição do Campeonato Brasileiro da Série B. E por que eles chegaram nesse valor de 8 milhões? Porque era garantido que o Goiás iria disputar 38 jogos. Na Copa do Brasil não, né? É que pode fazer uma partida, duas partidas, oito jogos, enfim, realmente tem essa variação. E para a CBF também, com as emissoras que tenham direito de transmissão da Copa do Brasil, definir esse valor é realmente por classificação de cada equipe durante o campeonato. Então os valores hoje, por exemplo, se o Goiás passar da primeira fase, ganha 1 milhão de reais. Na segunda fase, 1 milhão e 700 mil reais. Na terceira também o mesmo valor. A partir daí já chega nas oitavas de finais, 2 milhões e 700. Nas quartas de finais, 3 milhões e 400. Semifinais, 7 milhões e 300 mil reais. Chegando na final e perdendo o título, o time já vai ter embolsado aí 23 milhões nos seus cofres. Além disso, se ele for realmente o campeão do torneio nacional, como foi o Atlético Mineiro em 2021, o Galo colocou aí no bolso 56 milhões de reais. Grana fundamental para o Goiás realmente fazer uma equipe melhor para as próximas temporadas. Além disso, de ter essa grana aí no bolso, realmente não faz mal. Para ninguém, né? Dentro da direção do Goiás, a diretoria Esmeraldina realmente vê com potenciais olhos positivos para uma boa campanha na Copa do Brasil dessa temporada. O próprio Paulo Rogério Pinheiro disse que a intenção do Goiás aí é brigar, sim, por quem sabe umas quartas de finais, semifinais, nessa volta do time à Série A do Brasileirão. O Edmilho Pinheiro também em algumas entrevistas que ele concedeu. Disse aí também que o Goiás brigando, né? Por chegar até as oitavas de finais, já seria realmente um marco interessante. Então, eu irei falar também um pouco sobre os valores. Se o Goiás, nessa Copa do Brasil de 2021, conseguir chegar até a terceira fase, por exemplo, né? Elimina aí seu primeiro adversário, passa pelo segundo e caia na terceira fase, o Verdão ganharia mais ou menos na casa de 4 milhões e 400 mil reais, o que realmente é bem interessante. Ainda não temos certeza de quanto será a folha salarial do Verdão durante a caminhada de 2022, mas por um exemplo, né? Para a gente comparar aqui, em 2021, a folha salarial do Goiás era de 1 milhão e 200. Então, esse valor de 4 milhões e 400, chegando até a terceira fase, um time de Série A poderia realmente garantir dois meses de salários pagos com toda certeza. Caso o Verdão chegue nas oitavas de finais, sendo um valor realmente bem mais atrativo, 7 milhões e 100 mil reais, né? Caso o time chegue aí entre os 16 melhores da competição, avançando ainda mais nas quartas de finais, 10 milhões e 500. E aí, como o Paulo Rogério Pinheiro falou, né? Chegar nas semifinais desse torneio realmente milionário, o Verdão colocaria 18 milhões de reais no bolso, além dos valores que eu já falei, né? O campeão, 56 milhões, o vice, 23 milhões de reais. Algo que, por exemplo, não aconteceu com o Goiás nos últimos anos. O time esmeraldino realmente passando muita vergonha na Copa do Brasil. Realmente, cada ano, assim, que o Goiás é eliminado por uns times inacreditáveis, né? Se a gente comparar das 10 últimas edições da Copa do Brasil, perdão, das 11 últimas, né? De 2011 até agora, em 2021, o Goiás conseguiu ser eliminado na primeira fase 3 vezes, sendo elas em 2014, né? Para o Botafogo da Paraíba, também em 2016 e na temporada agora de 2021, aquele time todo remontado, né? Sendo eliminado para o Boa Vista do Rio de Janeiro, que estava com um time realmente bem melhor. Mesmo a gente tendo esse histórico recente um pouco ruim, ainda assim, vê algumas boas participações do time esmeraldino. Agora, mais recentemente, eu diria que uma participação aceitável, vai? Parece, assim, podemos dizer, do Goiás na Copa do Brasil. Aconteceu lá em 2018, ainda na Série B. O time esmeraldino, naquele começo de ano ainda, conseguiu chegar até as oitavas de finais, sendo eliminado para o Grêmio, né? Naquele turnê. Caso fosse aí nessa temporada, por exemplo, de 2022, o Goiás chegasse nas oitavas, colocaria, né? Essa grana de 7 milhões de reais nos seus bolsos. Além disso, algumas campanhas razoavelmente boas. Em 2020, chegou na terceira fase, né? Eliminou aí, primeiramente, o Fest lá do Amazonas. Na segunda fase, passou pelo Santandré e caiu para o Vasco aqui na Serrinha nos pênaltis, né? Já, pelo menos, era uma grande equipe. Mas, por ter vencido fora de casa e perdido ainda dentro da Serrinha, ficou aquele gosto amargo. Agora, voltando um pouco mais distante, 2017, também, o Goiás chegou até a quarta fase daquela competição, sendo eliminado só para o Fluminense. O que também, pelo Goiás, está na Série B naquela temporada. Foi até que uma participação interessante, aceitável, pelo lado do time Esmeraldino. Até mesmo eliminou alguns concorrentes da Série B naquela ocasião. E aí, sim, para a gente achar melhores participações do Goiás, principalmente de 2011 até em 2013, né? Em 2013, com aquele time realmente muito bom, do Walter, do Renan, do Rodrigo, o Goiás chegou até as semifinais do torneio, acabou parando no Flamengo. Caso hoje, né, o Goiás fizesse uma competição realmente excelente, como aquela daquela temporada de 2013, colocarei no bolso 18 milhões de reais, que realmente é uma grana muito grande. Em 2012, o time Esmeraldino chegou até as quartas, fazendo também uma campanha interessante. Se eu não me engano, em 2012, o Goiás foi eliminado para o São Paulo, ainda assim também como em 2012, perdão, em 2011, quando o time Esmeraldino também foi eliminado pelo tricolor paulista naquela ocasião, nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Então, são valores interessantes o Goiás pegar alguns recortes das últimas temporadas, porque se a gente for olhar para 2021, para 2016 e também na temporada de 2014, quando fomos eliminados já na primeira fase, jogando com o time realmente até inferiores, bem menores do que o time Esmeraldino, mas ainda assim mostra alguma tradição do time Esmeraldino, que já chegou na final da competição, foi vice-campeão lá em 1990, torneio que iniciou em 89, o Goiás já na sua primeira edição também chegou até as semifinais, se eu não me engano, naquela ocasião foi eliminado para o Ceará, que fez a final contra o Grêmio. Então, o Goiás tem sim um histórico de boas participações, nos últimos anos acabou vacilando, assim como grande parte dos elencos montados pelo Goiás também, o Verdão caiu muito de rendimento nas últimas temporadas, isso é muito notável, mas realmente uma boa participação na Copa do Brasil pode render uma grana muito boa para o time Esmeraldino também, além do mérito esportivo, claro. Até em relação de exemplos mais recentes mesmo, aqui dentro do futebol brasileiro, na Copa do Brasil, aconteceu em 2020 com o América Mineiro, quando chegou até as semifinais do torneio, naquela ocasião colocando em mais ou menos 18 milhões de reais no bolso, o que, assim, pode não parecer um grande valor se a gente comparar com outras equipes multimilionárias, aqui dentro do futebol brasileiro. Entretanto, na Série B, os times têm essa cota de mais ou menos 8 milhões de reais, que são os direitos de televisão, que é a maior parcela de faturamento dos clubes daqui do país. Então, o América Mineiro, só nessa sua participação da Copa do Brasil, conseguiu faturar quase que o dobro do que ele ganhou da Rede Globo em exibições, por exemplo, do Campeonato Brasileiro da Série B, que estava se encontrando na América lá de Belo Horizonte em 2020. Ou seja, já ajudou bastante o time para ter um caixa na temporada de 2021. Não começou o ano assim com um grande elenco, deixou para gastar esse dinheiro mesmo, mas com contratações no Campeonato Brasileiro, e conseguiu trazer jogadores um pouco mais acima da média, se assim podemos dizer, do que as outras equipes que subiram junto com o América Mineiro para a Série B. é só você comparar, por exemplo, o elenco do América Mineiro com o do Cuiabá, também a Chapecoense, o próprio Juventude também que conseguiu se manter nessa temporada de 2021. Pode ver que o América conseguiu trazer alguns jogadores mais interessantes, como por exemplo, o Mauro Zarate, que acabou não se destacando muito, mas é um jogador realmente bem mais caro para uma equipe que está retornando da segunda divisão, além de permanências importantes dentro do seu elenco, mostrou que realmente foi muito importante colocar essa grana, e além, claro, de chegar nas semifinais da Copa do Brasil, isso daí é óbvio para todo mundo, realmente um time que entra na competição quer realmente chegar entre os melhores, com toda certeza essa questão financeira fica em segundo plano, mas realmente quando você para friamente para analisar os números, mostra essa importância que é a disputa da Copa do Brasil. Então assim, eu não sou a favor, por exemplo, do Goiás, caso chegasse muito longe na Copa do Brasil, jogar o Campeonato Brasileiro para escanteio, jogar por exemplo com o time reserva ou algo do tipo, não sou muito a favor porque o Brasileirão tem sim uma premiação realmente muito interessante, só de permanecer também dentro dos, entre os times que não são rebaixados, o time 16º colocado já fatura mais ou menos 12, 14 milhões de reais, o que já é um valor interessante, se você comparar o 16º com o 10º colocado, por exemplo, aí realmente a diferença passa aí da casa de 5 milhões de reais, o que é um valor realmente bem considerável, então assim, eu acho que realmente deve fazer uma boa Copa do Brasil, o Goiás deve sim se preocupar agora desde o começo do ano para fazer uma boa competição, já que paga realmente muito bem e logo no começo da temporada, mas caso chegar realmente muito longe, não sou a favor de deixar o Campeonato Brasileiro para escanteio porque realmente pode ocasionar problemas futuros, realmente precisa de uma organização muito grande, um planejamento, não é algo que a gente resolve só gravando um vídeo, vamos ver as decisões dos dirigentes esmeraldinos, quero saber sua opinião, se você concorda comigo, qual que seria, por exemplo, uma fase interessante para o Goiás chegar até essa Copa do Brasil de 2022, eu para ser bem sincero, mesmo se o Goiás chegasse até as oitavas de finais, eu já estaria assim até que satisfeito com a campanha do Verdona nessa volta à elite da primeira divisão, acho que seria já uma campanha bem aceitável, além disso, colocando aí 7 milhões de reais no bolso, sem considerar os jogos, enfim, a receita com o público e por aí vai, quero saber sua opinião, se você concorda comigo, se você acha que dá para buscar algo mais além e sua perspectiva para essa temporada de 2021, vou deixar aqui no final do vídeo também ou durante os cards, tanto a respeito falando das dívidas do Goiás também para essa temporada de 2022 e o faturamento do time esmeraldino com a Rede Globo, bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos, valeu galera!